Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro e a nossa aula de hoje vai ser bem legal, porque é a aula de artes que todo mundo gosta, né? No dia dessa aula. Nós vamos fazer duas atividades. A atividade da página 13 e, em seguida, a atividade da página 17. Primeiramente, a gente vai explicar passo a passo como será feita a atividade da página 13. Que tal recortar e dobrar um animal de papel? Pinte a figura ao lado usando giz de cera e canetinha hidrocor. Depois, destaque esta página e cole-a sobre uma cartolinha. Então, pessoal, primeiramente, os materiais que a gente vai precisar para essa atividade é o giz de cera ou a canetinha hidrocor, que se você não tiver em casa, pode ser substituída por a coleção, o lápis de cor. Vamos precisar de tesoura, vamos precisar de cola, de lã ou de um pedaço de bombril, né? E também acrescentando aqui o palito de churrasco. Primeiramente, nós vamos escolher uma cor. Qual a cor que você quer para o seu animalzinho? Você pode também colorir, né? Você vai pintar com suas cores preferidas suas. A tia vai escolher aqui uma cor laranja. Pronto. Mas você aí em casa pode escolher outra cor. Então, você vai aí pintando com cuidado, lembrando que quem já pintou, porque essa atividade, crianças, ela já foi feita com algumas crianças que estavam presentes no dia da aula de artes. Só que a maioria das crianças não estava presente, certo? E por isso, a tia está começando do começo essa atividade. Eu não posso fazer ela do meio, né? A partir do momento que vocês pintaram, porque, como a tia já falou, tem algumas crianças que não pintou a mão. Então, só lembrando que a pintura você pode pintar de qualquer cor que você quiser. Então, as cores de sua preferência. Lembrando que, na hora de pintar, precisamos ter cuidado, pintando sempre devagar, obedecendo, não passando dos risquinhos, né? Pintando sempre na parte de dentro do desenho, né? Para que o nosso desenho fique bem bonito, certo? Mas, com certeza, quando a gente pinta devagar, o nosso desenho fica bonito. Então, a tia aqui já está terminando de pintar o animalzinho para a gente continuar fazendo o próximo passo, certo? Então, está dizendo aqui na atividade, né? Que não é um gato, não é um macaco, que animal será? Então, esse animalzinho é um leão, né? É um leãozinho. Você vai pintar aí com calma, bem devagar. Acompanhando aí os passos da tia, né? Para que a nossa atividade fique bem legal, né? Uma atividade bem criativa. Nessa atividade, crianças, vocês também podem estar usando a criatividade de vocês, certo? Podem ficar à vontade na criatividade. Afinal de contas, é uma atividade individual que cada leãozinho, com certeza, vai ser diferente do outro, né? Com certeza. Lembrando que essa atividade de artes, você pode destacar, viu? Da página. Pode destacar aí da página, para poder pintar. Ou, também, pode deixar para recortar a página quando você terminar de pintar. Fica aí à vontade, certo? Vamos lá. Vamos lá. Para ficar o nosso leãozinho bem bonito. Pintando devagar. Não tem pressa, né? Para não sair fora. Não sair fora do risquinho. Olha só. Como a tia falou, né? Que depende da criatividade de cada um. A tia vai escolher a boquinha do leão de vermelha, certo? Mas, você pode pintar de uma cor só. Lembrando que pode substituir, né? Por a coleção. Giz de cero. A canetinha entre o cor pela coleção. Olha só como foi que ficou, meu leãozinho. O próximo passo, a gente vai, ó, recortar. Recortar. Seguindo, ó, esses pontinhos. Na hora de recortar, crianças, vocês podem estar pedindo ajuda aí de um adulto, certo? Não vão recortar sem ajuda de um adulto, certo? Para que quando você for dobrar as partes, fique bem legal, bem certinho, né? Aqui, nessa atividade, está pedindo que pode também colocar ele, né? Colar ele numa cartolina, né? Pode estar aí colando ele numa cartolina. Então, é opcional, viu? Se você não tiver uma cartolina em casa e terminar de recortar e quiser, né, já colar sem a cartolina, não tem problema, viu? A tia aqui vai colocar ele na cartolina para ele ficar mais durinho, um pouquinho, viu? E também porque eu tenho aqui um pedaço de cartolina. Mas se você não tem cartolina, não tem problema, viu? Então, em seguida, pode já colar ele, certo? O importante é que o corte dê certo, né? De acordo com os pontilhados. Olha só como ficou aqui, ó. Como a tia ainda vai colar, né? Num pedaço de cartolina, deixa eu ver aqui, só um pouquinho de calma. A tia consegui tirar aqui essa cola, certo? Vamos lá. Tá difícil essa cola da tia. Vamos lá aqui, ok. Deu certo. Ok. Vamos lá. Vamos lá, tia Ivana. Eu quero ver como o leãozinho vai ficar. Você pode guardar o seu leãozinho pronto. E quando a gente retornar, você pode levar o leãozinho para a escola. Agora eu vou fazer o segundo recorte, né? Porque como a tia colocou ele numa cartolina, né? Eu vou ter que recortar de novo, certo? Mas, quem não quiser colocar numa cartolina para ele ficar mais durinho, não tem problema, certo? Já pode começar a colar. Mas aí, espera só mais um pouquinho a tia terminar de recortar para... A tia orientar você como colar as partes, certo? Porque já aqui, a tia vai colocar um palito de churrasco, né? Para ficar melhor de manusear ele. Então, é preciso que preste atenção na hora da colagem. Para depois não... Não dá errado na hora de colar o palitinho de picolé, certo? Então, já está quase pronto aqui o leãozinho de tia Ivana. Já está quase pronto. Eita, tia Ivana, que eu estou gostando dessa aula de artes. Estou com saudade das nossas aulas de artes, né, crianças? Todo mundo gosta. Pronto, olha só. Está prontinho o meu leãozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele, olha. Olha essa linha aqui, ó. Está passando aqui no meio dele, desses pontinhos aqui. Esses pontinhos estão indicando que você vai dobrar, né? Ele no meio, vai dobrar. Dobrar de uma forma, crianças, que ele fique bem certinho. Tanto de um lado, né, como do outro lado. Então, vamos acertando aí devagarzinho. Quando a gente acertar todinho, é que a gente vai passar a cola, né? A gente vai passar a cola. Só que essa cola, eu vou deixar ela aqui um pouquinho sem passar no meio. Para eu poder, ó, colocar o palito de churrasco aqui, certo? Depois é que eu vou colar ele todinho, ó. Ficou um pouquinho aqui sem colar, né? Para depois colocar o palito de churrasco. Lá na nossa atividade, né, da página 13, está dizendo também que você pode colar esponja de aço, né, Ao redor da cabeça dele. Você pode colocar o pedacinho, né, dessa esponjinha de aço, né, ou a lã. A tia preferiu a lã, né? Mas se você em casa... Tia, eu não tenho lã. Não, criança, se você em casa não tem lã, não tem problema. Pode colar aí a esponja de aço. Olha só o que eu vou fazer com essa lã. Eu vou colocar a juba do leão, né? A juba do leãozinho, da tia Ivana, é feita de lã. É feita de lã. Mas, tia Ivana, eu não tenho lã. Eu já falei que eu não tenho lã. Não tem problema, né? Você vai... Deixa a tia só... Colocar bem aqui. Pera aí, só um pouquinho. Porque eu tenho que colocar essa pontinha aqui lá para dentro. Tenho que conseguir. E eu vou conseguir, né? Certo. Ok. Já puxei aqui a ponta. Ok? Então... Já que eu já puxei a ponta, Agora, vou amarrar, né? Vou dar aqui um nozinho. Um não. Dois. Vou dar dois nós. Para ficar bem seguro. A tia vai dar dois nós. Com empatia, deu os dois nós. Aí, eu posso tirar e dar outro nó mais arrochado ainda. Pronto. Estou terminando a juba do meu leãozinho. Ó. Agora, eu vou cortar. Certo? Vai ficar bem legal, crianças. Que aula maravilhosa, né? A tia também gosta da aula de artes, né? Pronto. Fez. Feito. A minha juba. Agora, eu vou só colar, colar e esperar secar. Ó. Então, como a tia falou, né? Que pode colocar aí o palito do churrasco, né? Para facilitar, para manusear. A tia agora vai colar o palito de churrasco. Mas, não é necessário, viu? Quem não tem palito de churrasco em casa, já encerrou sua atividade. Olha só. Olha só. Como ainda a cola não secou, não está bem fixa. Olha só que legal. Como foi que ficou o leãozinho da tia Ivana? A lã pode ser trocada por a esponja de aço, certo? Então, crianças, nós agora vamos passar para a nossa próxima atividade. Então, pegue aí o material que a tia vai falar daqui a pouquinho. Primeiramente, coloque na página 17 e a tia vai dar as instruções, os materiais necessários para fazer essa atividade da página 17. Olha só, crianças. A nossa próxima atividade é essa aqui, ó. Assoprando para desenhar, né? Essa é uma atividade da página 17, como a tia já falou anteriormente. O que é que nós vamos fazer aqui? Você já imaginou fazer arte assoprando tinta com canudo? Observe a imagem do personagem ao lado. Ele não tem cabelos. Que tal fazer o cabelo dele com tinta assoprada? Então, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de tinta guache, colocando um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho aguada, né? Sacode bem para misturar. E nós vamos fazer o cabelo do menino. Porque, olha, está faltando o cabelo dele, do personagem. Então, nós vamos fazer esse cabelo assoprando. Nós vamos, ó, assoprar com diferentes cores para formar o cabelo do menino. Se você é em casa, em todo caso, não tiver a tinta guache, não tem problema. Não fique sem fazer sua tarefinha. Você pode aí estar fazendo o cabelo do menino com lápis de cor, com também canetinha hidracor, com giz de selha. Enfim, só não pode ficar sem fazer a sua tarefinha. Como a tia tem a tinta e na atividade está pedindo para a gente fazer com a tinta e canudo assoprando. Então, a tinta vai aqui ensinar. A primeira cor que eu vou assoprar para fazer o cabelo do menino é na cor azul. Preste atenção. Vamos lá. Então, eu vou assoprando várias vezes a mesma cor para ficar assim. Agora, eu vou escolher outra cor. Olha só. Eu vou escolher agora a cor amarela. É uma atividade bem legal. Agora, a tia vai escolher a cor vermelha. Então, eu coloco um pouquinho de tinta no canudo e vou soprando várias vezes até formar uma parte do cabelo. Agora, a tia vai escolher a tinta preta. Olha só. Voltando aqui para a cor azul, estamos terminando. Não deu. Pego mais um pouquinho. E vou soprando. Olha só. Vou pegar de novo a vermelha para terminar outro canto. Olha só. Cabelo legal. Formou aqui, ó. Cabelo do personagem da tia. Agora, é só deixar a tinta secar e a atividade ficar pronta. Depois, você pode aí também destacar, né? Recortar essa página aí, né? E no dia que a gente voltar, você leva para a escola para a tia ver como ficou o seu personagem. Como ficou o cabelo do seu personagem. E também, se você quiser deixar também no livro, não tem problema. Pode deixar no livro. Só deixe ele aberto enquanto a tinta seca. Não pode fechar o livro com a tinta molhada, viu? Porque senão vai machar aí todo o seu livrinho. Então, estamos encerrando as nossas atividades, tanto da página 13, como também da página 17. Beijos, crianças. Até a nossa próxima aula de arte, certo? Tchau. 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 Tchau.